DJ Glenna DJ Glenna Originalidade é o foco Uns tão pensando que eu tô puro Outros tão pensando que eu tô buscando Mas na cega evoluindo, fazendo nosso vento Sentimento é de vitória A luta guinheira é nossa hora Ah, Igor Guilherme tá na house Sabe trap lado DJ Glenclay Qual é o destino? Fernando de Noronha Tipo racionais, burguesinha e maconha Tomaram banho de sais Minha vida tá uma zona Energia caótica eu carrego das piranha Lamborghini Urus Ninguém tá por opcional Culmas que cobram o preço, mas não vale um real E nós se envolve Não assume nossa cara no jornal Vingadores da escravidão de Lala Na capital, no Tivoli Rocaria de MC não tinha nada E nós investe, multiplica pra voltar Pra mim, salve-te que guerreiro Hoje nós tá assim Avisa paletizo que tem vários bico green Trap lado, tá rico bem não vim Medido DJ Glenel Tô charradão de gin Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora, mas não vê O filho chora, mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora, mas não vê Que eu dormi nessa madruga Que eu dormi nessa madruga Tava meme comendo puta Se ligue o rádio, ninguém sumiço no meu tela Despoza de mim com esses olhos de tão terra Então quase se diverte Vive a vida, novo chefe que banca Selecionada paga pra trazer alegria Eu não mordo Revo fast Nem uma vida de moleque Como posto na internet Mostro como vivenciar Tô e o Tuzarezinho tá sagacidade Eu mando a TED No seu Zap da ação do meu herdeiro Tudo não é fraude, tudo conta de verdade Mais de 3 milha na house do pai no Rio de Janeiro Preto e dinheiro são palavras e vai É, então nós mostra pra Francisco como é que faz Ah, tô baseado só em fatos reais É, que uns querem ter e os bigode vão atrás Quer encostar com quem tem grana? No fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama, que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se brotar na reta com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na Porsche do ano? Ops, é o Tadu Alemão roncando O que o Igor Guilherme anda pensando? Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Na cidade a tropa invade a zea voada Cosme em chama Tão novo de Tadu Gordo O chão saiu da lama Fernando de Noronha Meca de velho e o branco Fuma no charuto cubano Que vida massa Eu sou original Macapondo racional Mente visionária levada de marginal Ingo Guilherme aí meu tudo Ela disse que eu sou mau Devem ser por isso que elas tão pagando Pó moral pra ela eu tô Toda noite no flat Ela brota com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse Bola outro black Joga pro seu black Famosa na internet Deusa do boquete Tipo vivi de sede Fechei a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A brita bem de frente Com o olho é de maldade Tipo vivi de sede Fechei a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A loira bem de frente Com o olho é de maldade Fumando um dia mais de noites Vazias copos cheios Sagacidade Preveja meu dedo do meio Maldéva nega Caburando até a ponta Tu não me afronta Não confio nem na minha sombra Mente turbulenta Entre anjos e demônios Sem sentimentos Zerando todos meus neurônios Sou patrimônio Favela do fogo Na Forbes Isso que é foda Um forte abraço é o som da nóis Viver vida de luxo Multiplicando cifrão Jota em cima de chatos Menos e tá em ação É bola pra bandido Na suíte da mansão Soco na costela Pra deixar recordação Vivendo Nas loucuras da madrugada Faz tempo que eu não vejo mais a cama da minha casa Se eu tô com zero A noite virou abrigo Acelera a BM Do lado da loira sorrindo Inverno Se o dinheiro tá caindo Os menor tá vivendo O tato sempre comigo Coca mais só no esplanda Não tem nem motivo Não é macho a cavala Mas é no sigilo Ninguém sabendo Não esplanda Se nós tá incomodando Abriu uma zona Vou ter minhas mulher Pra tomar tudo conta Nós tem a senha da parada A noite polícia sempre é vida Tem mulher bala bebida Se seu pedido tá feito Hoje eu vou realizar Se nós tá vivendo A pampa na sua mente Só com cana Vai viver o melhor da vida Só quem já passou por Só ia fazer nessa zona Carburando a bomba Cercado de pecados capitada Os valores se invertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto faz Tempestade de nota Sabo tá do meu lado Nem fala meu idioma Iggy já falou que se amarra na espiranha Fazendo salseiro todo dia da semana Cercar o meu dourado 10 cachorra que morde Mais 600 cavalos Uma milha nessa porte Dois pente alongado O deus não caca a sorte Fora de kit caro Sou ima de malote O ego já não consome Como antes Se tá chucro no semblante Meu mano não se aproxima da minha banca Picada de artista Luivini mó estica Vem cá com a mente dela É tirar doce de criança Anjos e demônios No controle destilados E licores Mil mulheres Zero amores Desse jeito a tropa avança Bem vindo a terra da garoa Onde quem manda é a soia Se eu tô cheio No meu bolso é forte Forte pro amor Cipa virou costume Mas não tá jorra pelo ar E é impressionante o quanto Que o bonde segue a lucrar Embaçando nas listas Das bebê que enxerga Um futuro traçado Conquista sem se esforçar Eu sei qual a intenção Relação por prazer Venho se for isso A não ser isso Será o que? Por ninguém tá puro Só nascer sem seu bebê Pode falar Cê quer uma noite só pra viver Muitas maneiras Cê pode se convencer De que o nosso bonde é sem a fronte Tá longe do fim A fonte é longa Tôs gostosona Sempre vê que é assim São as mais top Tão perto de mim Cosa vai lançar Calcinha no chão Deus não entende A vida do menos sem coração Quem tá pegando forte A maçanagem luxo Nós é o suporte Me fala aqui que boa Que essas tanqueiras aí Que tá tendo de monte O que faz elas ir Não consigo ter sentimento Então tá bom pra mim Vou gastar meu dinheiro Com puta salseiro Só tem maluqueira Elas ficam à vontade Mais pra frente Contente Ela chama mais duas amigas Eu pego sem massagem Quis conhecer a pegada Do mano pulga Na minha cama Assisti o Netflix Se pavirei O desejo das vagabunda Rari já disse Que o fim é triste Que eu saio sexta E só volto na segunda Essas amigas de presente É pix Mas não sufoca Que eu tô na magruga Me deixe em paz Só quero ser feliz DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna E também Que o fim é essa Eu me deixei Meu Deus Really De Rain